O que que é mais importante, né? Pra na hora que a gente vai assar nosso bolo. Primeiro de tudo, começar com a nossa mise en place. O que que é a mise en place? A mise en place é o termo francês pra quando a gente separa todos os ingredientes, né? Então, eu vou ler a minha receita atentamente e eu vou deixar tudo separadinho, né? O meu ovo, o meu açúcar, a minha manteiga, a minha farinha. Porque senão eu tô lá, ó, no meio da receita e eu esqueci o fermento. O que que eu vou fazer? Coloquei no forno de aí agora. Perdeu o bolo, né? Ou então eu pus tudo e não coloquei o leite. Já era, a gente perdeu, né? Porque todo bolo ele tem a formulação correta pra ser feito. Então, isso é o mais importante. Segundo, que vocês me trouxeram esse assunto numa live, eu fiz alguns testes. Eu pesquisei muito, eu li muito livro, que é forno pré-aquecido. Mas, Bruna, precisa ou não precisa de forno pré-aquecido? E o fato é que precisa. Quando a gente põe fermento dentro da massa do bolo, o fermento ele precisa de um choque térmico pra começar a reagir. Né? Então, ele precisa, né, dessa paulada de sair daqui de uma temperatura ambiente mais de 22 graus se entrar no forno a 180, pra ele começar a trabalhar e fermentar o nosso bolo corretamente. Então, o bolo não cresce corretamente, né, 100% como ele deveria crescer se você coloca ele no forno frio. Outra, se eu tô fazendo um bolo de método espumosa, um pão de ló, por exemplo, que não vai fermento, né? Ele é um bolo de fermentação mecânica. Quando a gente, né, só usa os ovos aerados e tal, se você coloca ele no forno frio, ele vai perdendo essa ação de fermentação mecânica porque ele não tem a fermentação química pra fazer ele crescer. Então, se você coloca ele dentro do forno frio, já era, né? Você não vai ter um bolo perfeito assado perfeitamente. Fora que, um outro fato é, se eu vou começar meu bolo, vou demorar 10 minutos pra fazer, né, ou 15 minutos, por exemplo pra separar minha mise en place, pra fazer a massa do meu bolo, pra bater tudo certinho, pra preparar a minha assadeira O que que custa eu deixar o forno já ligado? E aí, é menos tempo, né, que meu bolo vai ficar dentro do forno. Então, assim, se você colocar o bolo no forno frio, ele não vai assar nos mesmos 40 minutos que ele assaria se ele tivesse no forno quente. Então, essas são as questões da gente ter o forno pré-aquecido sempre.